Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma dica, mais de uma das dicas de ouro da R-Golden. Esse carro foi feito chuva de granizo e eu vou dar uma dica para que vocês aprendam a calcular o tempo do trabalho, facilitando a forma de você cobrar, fazer um orçamento mais justo e, enfim, calcular o tempo do trabalho total de um trabalho de um grau de dificuldade maior. Por exemplo, a tampa dessa mala foi de chuva de granizo. Às vezes, como é que eu calculo o tempo que eu vou levar para fazer toda essa superfície da mala, que foi a parte abatida com granizo? Normalmente, a gente com mais experiência, às vezes não usa esse repulso não, mas só eu pego uma parte e granizo ela. A hora que eu zerar essa parte, eu já vejo o tempo que eu devendo para fazer ela. Essa parte é uma de quatro, é um de quatro, dois, três de quatro. Nesse caso, levamos dez minutos para fazer cada parte da mala. Então, o total de tempo de trabalho de granizo da tampa da mala desse carro, 40 minutos. Agora, vamos ver o teto. O teto, ele foi dividido em nove partes. Também, para nós que somos profissionais da área, já com bastante experiência, levamos, em média, dez minutos por parte. Esse carro foi dividido em nove partes. O total de trabalho do teto do teto, 90 minutos. Então, vamos lá. Aí, você tem o capu, mais trinta minutos. Então, olha gente, uma hora e meia para fazer o teto, mais trinta minutos para fazer o capu e mais trinta minutos para fazer a mala. Então, o tempo total de trabalho desse carro na superfície, foram em média aí duas horas e meia. Imaginem que isso facilita para eu calcular o quanto eu vou cobrar. Se eu cobro dois mil, se eu cobro treco, se eu cobro mil e quinhentos, isso vai depender um pouco do valor do carro, da região que você trabalha, da relação que você tem com o seu cliente. Nesse caso aqui, é um trabalho de dois mil e quinhentos reais, realizado em duas horas e meia de trabalho. Mas essa mesma dica serve para um trabalho maior. Não é companhia que eu vou mostrar. Às vezes acontece de um aluno pegar um trabalho, ou de um mesmo profissional, pegar um trabalho em uma região grande, com amassado maior. E aí, no meio do trabalho, se perde. Porque mexe aqui, mexe aqui, mexe lá, mexe lá, mexe um pouquinho aqui e tem aquela falsa sensação de que o trabalho não está evoluindo. Primeiro, o trabalho do paciente, do bateria, se divide em três fatores, né? Paciência, persistência e perseverança. Mas, às vezes, a mente trai a gente, parece que não acaba, vai vindo aquele cansaço, aquele desgaste mental, né? Então, às vezes, no passado, eu não sei muito desse recurso. Dividir o trabalho. E aí, você, de certa forma, se concentra em uma parte pequena. E isso é animador, é motivador, faz com que a gente tenha uma percepção da evolução do trabalho. E, de novo, eu vou falar do tempo. Quanto tempo eu levei para fazer essa parte do trabalho? Para finalizar? 15 minutos? Conta lá, 15 minutos, 45, 60 e assim por diante. E você vai ter uma ideia do tempo total que você vai levar para finalizar aquele trabalho com boa qualidade. Porque tem muita gente que poderia fazer um trabalho melhor, mas, às vezes, termina antes de uma finalização boa. Isso não é legal. O importante é a gente buscar o máximo. O melhor, tentar extrair o melhor de nós mesmos. E, muitas vezes, isso está só no jeito de pensar, em uma pequena técnica, uma técnica simples, que permita que a gente desenvolva o trabalho. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica de ouro da URDR Golden. E continue acompanhando nossos vídeos. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da URDR Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro da URDR Golden. E fique atento, aguardando as próximas dicas.